Amados, nossa reflexão para esse momento é sobre o tempo, o presente. Quando estamos focados no presente, nós temos uma percepção mais profunda sobre nós mesmos e estamos em um alinhamento com a verdade universal, que é a verdade que transita através de todos nós na sustentação do plano divino. Então, estarmos ancorados, alinhados ao tempo presente nos coloca diretamente em movimentos permanentes de fluidez. E desta forma, o nosso centro espiritual continua pulsante, flexível e belo. Que possamos nos ancorar na realidade a cada instante. Bençãos de amor e luz. Bençãos de amor e luz.